Não há muitos. Você deve continuar indo se você quiser encontrar eles. Você continua na rua de nível 2. Blue's around. Blue's around. Fala Blue, que é o cara especial. Um objetivo. Discover. Hobborn. Caralho, eu andava choque, nem perulei. A CIDADE NO BRASIL Tchau, morreu O mamute morreu Mesma coisa, ela bateu a cabeça no cano e não pegou Tchau, morreu Deixa eu aumentar o diálogo, porque eu tirei o som da música Não posso te ouvir, talvez se tivéssemos um sinal melhor Parabéns 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 O que é isso? Não, não, não. Eu estou olhando para os planos para este lugar, é uma labyrinth, e quieto também. Não há uma ropa, mas se há um chão envolvido, eu acho que eles vão estar perto do bairro. Você vai precisar encontrar uma caminhada. Vamos lá. Vamos seguir os caminhos. Vamos lá. 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 Vamos lá! Você foda ainda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, não entendi agora o que fazer. Tchau, tchau. Tchau, não estou entendendo isso aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ninguém me engança! Sim, eu vou estar bem. Eu melhor falar rápido. Eu posso ver que as mãos estão começando a agarrar. Você colocou Kate Connors, não é? A pequena copa? Sim. Tem que ser um copa, certo? Eu não me engança com a política. Quem matou a Pope? Você? Não! Eu... eu encontrei alguém. Quem? Um profissional. Eu encontrei ele amanhã, 2 horas. Atriam na mall, na cidade. Você vai reconhecer ele. Por que você estava com Miller? Você tem certeza que você quer saber sobre isso? Peguei-me e eu vou te dizer. Cuidado, Faith. Procure-se em qualquer coisa, e você vai matar. Claro. Claro. Ah! Ah! Merck! Alguien está atingindo. Elas estão mortas. O que? Ele está acabando de cair a festa, Faith. Sai daqui. Você está na boca. Aviado! Fudeu! Fudeu! Como? Você é uma... Você é uma... Onde está aqui? Vem Caralho, 3 tiros no maluco, não caiu Se nem foi para trás, nada acontecesse ? Elevator shafts the fastest way out, only way out too. One way or another, you've got to get that elevator moving. Ah, no, no, it's a joke. It's a joke. I'm going to get it. I'm going to get it. Apertei duas vezes quando ficou vermelho, não adiantou nada. Eu vou cair de lado ainda. Não, 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 não. O elevador é o caminho mais rápido, apenas o caminho mais rápido. De uma maneira ou outra, você tem que ir com o elevador. Pode subir. Obrigado. O elevador é o elevador. O elevador é o elevador. O elevador é o elevador. Parece que o Jackknife estava com o dinheiro sobre Rope Armeia atrás disso. Eu sei quem ele é um profissional. Estou amplificando seu signo. Procurem a caminho. Procurem a caminho. Estou amplificando sua ajuda. Estou amplificando sua ajuda. Estou amplificando sua vida. Estou amplificando sua vida. Por isso, você vence o elevador. Estou amplificando sua vida. Embrou? . 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 Parece que você pode ser claro do blues, por agora. Parece que o subterrâneo de Riding Park está fechado. Alguma forma de renovar. Caralho, tá foda aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cálll. O que é isso? 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 Tem um trem que vem atrás de você, sai da merda! Boa trabalho, filho! Se você tiver mais problemas, seleciona um trabalho perto de você. Ela vai te ajudar. Celeste! Celeste! O que é isso? Um morto? Sim? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo mudou. A cidade é diferente agora. Eu continuo pensando em meus amigos. Eles pensaram que esse lugar era algo que vale proteger. O que é isso? A mãe e a mãe estavam amigas com o Pope. Organizou protestos, Lobbou o presidente. Me e a Kate levou as marchas. Mas eu nunca entendi por isso. O que é isso significado. O que é isso? O que é isso? Não, foi isso que a mãe morreu. Ela foi morta durante os rivais do Rio de Janeiro. Proteste, marchas que foram feitas. Isso é duras. Depois disso, nós... Bem, quase saímos. Adão nunca me me deu, e eu... Bem, eu me deixei de casa logo depois. Bem, eu me deixei muito mais tarde. E eu nunca me me deu. É quando você conhece Merck? Ele me pegou. Deixando na sua casa. Sem brincadeira. Você nunca disse isso. Ele me ofereceu para treinar. Ficou como uma boa maneira de sair da rua, então eu me levou. Não tem mais nada para mim. O que você está fazendo agora, Faith, é a maneira mais rápida para se matar a você. Eles tiveram a minha irmã envolv-se, Sel. E eu preciso dar o nome dela. Eu lhe ganho tanto. Eu vou sobreviver. Isso é o que nós fazemos. O sobreviver é sobreviver. Você precisa viver um pouco também. Ei, você quer ir comigo amanhã? Poder usar a ajuda. Não, não. Drake me deu para o trabalho. Dizem que eu estava escutando. Veja, eu tenho que ir. É tudo bem. Alguém vai começar a me atingir. Vamos. Vamos. Faith. Cuidado. Faith, tenha Faith. 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 I have Faith. Faith. I have Faith. I have Faith. Um ponto de boom. Um ponto de boom. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui galera. Eu vou colocar aqui. Eu ia dar um picudo no canto. Eu estou lá. A Lua de Maul deve estar em frente de você. É isso aí galera